Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jactão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada tem aqui. Tem entretenimento também na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, 40 anos no ar! TV Leste! Viva a TV Leste! Obrigado por sua companhia! Vem, 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 vem! Balanço Geral, com Nicomédias Felício Isso mesmo! Eu aqui e você aí! Parceria que deu certo, graças ao bundoso Deus! Vem comigo não me abandone! Terça-feira, 5 de dezembro de 2023, e o BG já está no ar! Feliz Natal, Lamonier! Feliz Natal, Nike! Feliz Natal, equipe! Está chegando o Natal! Imagens ao vivasso da nossa supercâmera instalada no Pico da Bituruna mostrando a região do bairro Altinópolis de Erver. Pensa também num bairro grande! É o Tinopão! Viva o Tinopão! E temos audiência sensacional nesse bairro! Aí junta Tinopão, Planalto, lá atrás vai juntar com Mãe de Deus, do lado de cá vai juntar com Santo Antônio, pro lado de cá vai pegar um pedaço do Vila Isa, Vila Mariana, Vila Isa não, desculpa! Vila Mariana! Vila Mariana, Lamonier! Falei errado! É, ué! É, ué! Agora acertei! Viva o Tinopão! Você fica me pentelhando na hora da abertura! É, agradecendo a nossa audiência ali no Tinópolis! Bairro Altinópolis! Tem também imagens da câmara instalada no prédio da TV Leste mostrando os bairros Vila Bretas e São Paulo! É, até que tem umas nuvenzinhas, né? Hã? É, deu uma melhorada! É, vai melhorar o clima sábado e domingo aqui na nossa região! Vai ficar mais fresco! Eu tava lendo lá no mapa, tá marcando 34 graus pra sábado e domingo! Ah, pra nós é fresco! É, aí ó! Ixi! A temperatura pode chegar a 39 graus! Sensação térmica, só Jesus na causa, né? Misericórdia! Umidade relativa do ar varí de 31% e 89% Toma bastante água, viu gente? Água, salada... É, não faça como eu, né? Que cozinhei ontem um feijão com pele e comi à noite! Ah, danada não! É, bastante salada, bastante fruta, legumes, água geladinha e fique na sombra! Saia desse sol! É, vamos hidratar, né? E vamos esperar a chuva! Quando a chuva chegar... Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, olha só! E aí... E aí...